Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. O vídeo de hoje é como eu havia prometido para vocês, fazer uma divulgação de canais. Eu escolhi o nome de cinco pessoas e eu vou falar o nome delas, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu peço também que quando vocês forem comentar e curtir, que todas vocês também deixem o canal de vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir postar o link, mas se vocês conseguirem melhor, no comentário e abaixo, né? Que aí as pessoas vão direto para o canal de vocês, vão ser direcionadas para o canal de vocês, tá gente? Eu escolhi cinco pessoas hoje e eu quero ver se eu faço esses vídeos mais vezes. E cada vez que eu postar esse vídeo, que vocês coloquem o link do trabalho de vocês aí embaixo, nos comentários, tá bom gente? Vocês me perdoem se eu não estou fazendo bem assim, né? Porque é a primeira vez que eu faço. Mas eu estou fazendo com muita boa vontade, tá gente? E o vídeo vai ser esse aí de hoje, é divulgação de canais, tá? São cinco canais. Vamos lá o nome dos canais. Adriana, Delicados Pontinhos, Helena Crochet, Rosa Varietes, Júlio Luques e suas youtubers. O Júlio é o marido da Drica, tá gente? Que está começando agora. E Lucy Rocha, Lucy com Y, tá gente? Eu espero que vocês ajudem essas pessoas, que vocês se inscrevam no canal delas, porque são pessoas que estão começando agora, tá gente? Pessoas que têm canal pequeno, né? Como eu falo. Poucos inscritos, né? E não custa nada a gente ajudar, né gente? Vamos ajudar, vamos se inscrever no canal do amigo, vamos deixar um comentário, uma curtida, tá gente? E eu quero ver se faço duas vezes por semana um vídeo divulgando canais. Mas, se vocês colocarem o link de trabalho de vocês abaixo desse vídeo, já vai ajudar bastante, tá gente? Por quê? Porque aí vocês vão me ajudar e automaticamente vocês vão ser ajudados, tá? Que a gente espera que as pessoas venham, né? E vão se inscrever no canal, né gente? O vídeo de hoje é isso daí, é só pra divulgação de canais. Então, vai ser um vídeo pequeno, tá gente? Mas, eu creio assim que vai ser grande no número de pessoas que vão ser ajudadas. Pelo menos esse é meu intuito, né gente? É o intuito é de poder ajudar. E é isso aí, gente, tá? Muito obrigada por todos que estão aí junto comigo. Ah, antes que eu esqueça, o agradecimento também a 1.500 inscritos. Graças a Deus e a vocês, eu cheguei nessa marca dos 1.500 inscritos. E é só gratidão, né gente? Muitíssimo obrigado, porque sem vocês o meu trabalho não estaria como está. Então, eu só tenho gratidão, né? A minhas lives que estão sendo bem compartilhadas, estão sendo bem vistas, né gente? O carinho de vocês é muito grande por mim, eu agradeço tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, né gente? Que eu tenho Instagram de trabalho, as pessoas estão me procurando. O meu Instagram de trabalho é Isabel Trombini, tá gente? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo aí também o meu Instagram de trabalho. E eu espero, né, que todos vocês se ajudem, né gente? Porque como eu sempre falo, Deus do começo, a união faz a força. Se todas nós se unirmos, todas vão chegar junto, tá gente? E eu tenho assim, ó, plena convicção disso que eu tô falando. E eu quero que todas cheguem junto, tá gente? Então, esse é o primeiro vídeo dessa série de divulgação de canais. Vai ser cinco de cada vez. Porque se eu colocar muitos, não vai dar, gente. Vai ficar uma bagunça, o pessoal não vai se inscrever. Porque vão dizer que é muitos nomes, tá? Então, cinco de cada vez eu acho que tá bom, né gente? E abaixo vocês colocando aí o comentário, colocando o link de vocês, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês deixem um comentário, tá? E muito obrigado, tá? Que vocês tenham um ótimo final de tarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí